Olá pessoas lindas, como vocês estão? Agora nós vamos fazer o cropped. Olha, já fiz aqui um dos bojos, tá? E nós vamos fazer o outro. O que nós vamos precisar pra fazer esse cropped, gente? Restinhos de linha, tá? No meu caso aqui, eu tô usando a Bela, a preta aqui, Bela. Aí, eu tenho aqui a Charme, no verde. Aqui também é a Bela, vermelha. E aqui, como eu não consegui achar nem da Bela, nem da Charme, eu comprei a Anne. E nós vamos fazer em fio duplo, assim como nós fizemos lá no short, tá bom? Também nós vamos precisar da agulha. Vou usar a número dois, tesoura, o arremate. Vamos usar também uma agulha, pode ser agulha de costura, agulha de tapeceiro, só pra gente tá costurando ali o bojo. E nós vamos precisar do bojo, tá? Esse aqui, eu já fiz aqui o caseado nele todinho. Deixei aqui o meu fio pra costura, tá? E ele é um G, tá bom, gente? Do tamanho do cropped que nós vamos fazer. Então, nós vamos iniciar aqui pelo preto. E aí, nós vamos fazer 20 correntinhas pra início. 20 correntinhas. E vamos fazer mais duas pra virar. Tá? Aí, a gente vem aqui na quarta correntinha. E vamos fazer um ponto alto. E assim, nós vamos seguir fazendo ponto alto pra cada correntinha de base, até a última. Vou fazer aqui, e já volto lá no finalzinho, pra mostrar pra vocês como a gente vai virar. Ok? Vou fazer as minhas, faço a de vocês até aqui o finalzinho e já volto. Aqui, gente, olha. Última correntinha aqui. Último ponto alto. E aqui, nós vamos virar pra voltar, né? Se você achar melhor contar, você tem que ter 20 pontos altos, tá bom? Aqui, nessa última correntinha, nós vamos fazer mais dois pontos altos. Dois pontos altos. E aí, nós ficamos assim com três pontos altos na última correntinha. Eu sei que a linha é escura, né? Aqui, eu não tive mesmo como mudar, já que essas são as cores mesmo do rec. Então, aqui, nós vamos ter três pontos altos. Então, a gente vai fazer uma correntinha de separação. No mesmo pontinho de base ali, ou seja, na mesma correntinha, nós vamos fazer mais três pontos altos. E aí, nós ficamos assim, olha. Fica tipo um lequezinho aqui no último. Eu sei que é difícil mesmo de ver, gente, tá? Porque a linha é escura, mas é... Falando, fica mais fácil, né? Então, assim. Nós temos que ficar com três pontos altos, depois uma correntinha, mais três pontos altos no mesmo ponto de base, na mesma correntinha de base. Agora, nós vamos voltar fazendo pontos altos do outro lado, né? Então, vai ficando assim essa nossa primeira carreira. Vou fazer assim até o final, e já volto. Voltando, olha, aqui é o último ponto alto. Você não pode esquecer dessa primeira correntinha aqui, onde você começou, tá? Não pode esquecer, senão o bojo fica tortinho. Então, aqui, ao invés de fazer três correntinhas, nós vamos fazer duas. Porque eu quero realmente que essa parte de baixo, ela não cresça demais. Porque senão, ela fica grande demais pro bojo. Entendeu? Então, nós vamos fazer duas correntinhas e seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até o topinho lá, onde eu volto. Pra mostrar pra vocês como que vai ficando e como fazer o topinho. Ponto alto sobre ponto alto, sobre toda a carreira, até o finalzinho ali, tá? Já volto já, já. Voltamos, último ponto alto aqui da carreira. Tem que fazer, tá, gente? Se precisar, conte. No caso, ficamos com 22 daqui do começo, até o último pontinho antes desse espacinho, dessa correntinha que nós deixamos aqui no meio. Então, nessa correntinha que nós deixamos no meio, nós vamos fazer aqui dentro, dois pontos altos. Uma corrente e dois pontos altos. Então, não tem muito mistério. A gente vai fazer agora uma repetição. Não se esqueçam de fazer também aqui o primeiro pontinho, não pulem ele, tá? Se precisar, conte novamente. Ficamos com mais 22 do outro lado, fora os dois que nós fizemos no meio. Os quatro, né? Que nós fizemos no meio. Então, vamos até o final. E assim, nós vamos fazer duas carreiras de cada cor. Tá? Eu vou chegar aqui no final, vou mostrar pra vocês como que eu faço a emenda, pra gente começar com o verde. E logo depois o amarelo e o vermelho e novamente o preto, ok? Senão, o vídeo vai ficar muito longo e aí fica complicado. Mas é só uma repetição e é por isso que eu dou essa puladinha aqui, tá? É só seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até o finalzinho. Não esqueçam do último pontinho alto. Quando chegar lá, eu volto novamente. Novamente aqui, voltamos. Último pontinho aqui. Nós vamos pegar a última correntinha e fazer o último ponto alto. Aqui, eu faço uma correntinha e arremato aqui o fio pra gente começar a outra cor, né? E aí, nós vamos começar com a verde. Agora sim, vai ficar um pouquinho mais fácil pra poder enxergar. E aí, eu pego aqui justamente onde foi que eu cortei. Prendo o fio, já pego esses doisinhos aqui e passo aqui por trás pra gente ir arrematando. Faço duas correntinhas e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. dando a volta assim, enquanto chegar lá nas duas correntes, na uma corrente que nós demos lá no topinho. Novamente, vamos fazer um lequezinho, dois pontos altos, correntinha, mais dois pontos altos. Viramos, descemos, viramos o trabalho, subimos duas correntinhas e assim vai, tá, gente? Só pra gente não... Só pra não ficar muito longo o vídeo, ok? Então, nós vamos fazer assim. Eu vou fazer duas voltas de cada cor. No caso aqui, eu fiz duas voltas do preto, vou fazer duas voltas desse verde, depois duas voltas do amarelo, duas do vermelho. Quando eu terminar essas voltas, eu volto aqui pra gente fazer o acabamento do bojo e dar sequência para o cropped, ok? Eu já volto já, já, porque aqui não tem mistério, tá? Já mostrei pra vocês a troca de cor, já mostrei pra vocês a sequência, ponto alto sobre ponto alto. Chega lá no topinho, a gente vai fazer um lequezinho, dois pontos altos, correntinha, dois pontos altos, ok? E assim, a gente vai seguindo a sequência do nosso bojo. E eu volto aqui quando eu já tiver com as carreiras coloridas prontas e só faltando a preta, ok? Até já! Voltei aqui, gente, olha, comecei já a fazer a última carreira em preto. Aí, voltei aqui pra lembrar pra vocês que essa última carreira, a gente segue fazendo ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar aqui, ó, na correntinha, né? Ao invés da gente fazer mais um leque, a gente vai fazer um ponto alto só, tá? E aí, vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto nos outros espacinhos. Porque como essa daqui é a última carreira, ela não vai precisar de leque ali pra você dar sequência. A não ser que você queira fazer ele maior, aí você vai fazendo o leque até onde você quiser, até onde o tamanho que você quiser. E depois, na última carreira, você faça assim, ok? Vou seguir aqui a minha sequência. Quando chegar ali no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês como tá ficando. E pra gente dar sequência. De volta, terminamos aqui toda a carreira no preto. E agora, nós vamos unir o bojo um no outro, pra gente conseguir voltar fazendo esses pontinhos baixos na parte de baixo desse, ok? Então, o que nós vamos fazer são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, ok? Sete correntinhas. A gente vai ver aqui, ó, o avesso direitinho. Vamos prender aqui. Com ponto baixíssimo. E aí, a gente já volta aqui nessas correntinhas fazendo ponto baixo. Aqui, nós vamos fazer uma correntinha e voltar fazendo ponto baixo. Não sei se vai dar pra vocês verem, que novamente a linha é escura. Então, não sei. Mas, a gente vai voltar aqui fazendo os pontinhos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Aí, chegamos aqui na carreira do preto. Então, nós vamos começar a fazer o ponto baixo na parte de baixo. Eu faço o ponto baixo assim. Um aqui e um no intervalo. Daí, deixa eu passar esse aqui, que ele é escuro. E aí, eu vou pegar aqui no claro pra vocês verem. Um aqui dentro. E um aqui no meio do ponto. Ao invés de você pegar assim, você vai pegar um fiozinho do segundo ponto aqui, ó. Porque ele não fica tão aberto. Tá bom? Ele vai ficar assim. E aí, a gente pega um aqui. E um no meio do ponto. Não se esqueça de pegar um fiozinho do outro, pra o ponto não ficar tão aberto. Um na junção do ponto e um no meio do ponto. E assim, a gente vai fazendo os pontos baixos aqui na parte de baixo. Um no meio do ponto e um na junção do ponto. Vou seguir aqui, até chegar lá do outro lado. E depois eu volto pra vocês verem como é que tá ficando. Terminei aqui a parte de baixo. E agora, nós vamos fazer esses detalhezinhos aqui do picô nesse bujo. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Aqui. Né? Ponto baixo. Igual nós fizemos aqui. E aqui, no terceiro, nós vamos fazer o picô. São três correntinhas. Eu pego aqui no meio do ponto baixo. E faço um ponto baixo. E aí, sigo fazendo um, dois, três pontos baixos. E no quarto, eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. Venho no meio do ponto baixo. Gente, perdão, porque é escuro. A linha é preta. Fica um pouco difícil pra ver, mas é um pontinho picô. Eu só vou pular um, dois, três pontos baixos. E no quarto, eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. E aí, eu venho aqui, ó, no meio do ponto. E faço um ponto baixo. E sigo fazendo, novamente, três pontinhos baixos. E no quarto, o ponto picô. Em toda a volta. Ok? Vou fazer a minha aqui. E volto com ele pronto pra gente dar sequência ao cropped. Voltamos aqui, gente. Acabei aqui de fazer o contorno. E agora, nós vamos fazer aqui as laterais pra gente começar a parte de baixo. Então, nós vamos fazer aqui... Trinta correntinhas de cada lado. Pra gente poder fazer a lateral. Ele não é muito grande. Ele é pequeno mesmo nas laterais. Ó. 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 E vou cortar esse fio pra gente poder fazer do outro lado aqui. Ó. 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 E aí, a gente vai fazer mais duas. E vem na quarta e faz um ponto alto. E agora, nós vamos seguir fazendo ponto alto. Sob correntinha aqui, depois sobre ponto de base, no bojo. Até lá nas outras correntinhas que nós fizemos do outro lado. Então, é só repetição, ponto alto. Até lá no finalzinho, eu vou fazer os meus aqui e já volto. Voltamos aqui, ó. Terminei a lateral todinha. A parte de baixo. E aí, o que nós vamos fazer são três correntinhas. Virar o trabalho. E assim, nós vamos fazer mais duas carreiras. Ok? Nós vamos fazer mais duas carreiras de ponto alto, ida e volta. Eu vou fazer as minhas aqui. E quando eu tiver no finalzinho da última, eu volto pra gente dar sequência. Aqui, gente, três carreiras de ponto alto. Tá ficando assim. E agora, nós vamos aqui pra próxima carreira, que tem uma diferençazinha. Nós vamos fazer três correntinhas. Dois pontos altos. Uma correntinha. Pula uma correntinha de base aqui, um ponto de base. Vai pro próximo. E três pontos altos. O que nós vamos fazer são bloquinhos de três pontos altos com uma separação de uma correntinha aqui no meio. Pulando um ponto de base. Uma correntinha. Pula um ponto. Mais três pontos altos. Uma correntinha. Pula um ponto de base. Três pontos altos. Nós vamos fazer assim até o final. Esse grupinhos aqui de três pontos altos, separados por uma correntinha. Pulando um ponto de base. Vou fazer até o final e volto pra gente fazer a próxima carreira. Voltei aqui, finalzinho da carreira, dos bloquinhos. E agora, nós vamos pra última carreira, onde nós vamos fazer o acabamento. Aqui, nós vamos fazer uma correntinha. Já dá a laçadinha na agulha e vem aqui no próximo espaço. E aí, você vai fazer cinco pontos altos aqui dentro. Três. Quatro. E cinco. Sem correntinha, você vem no próximo espaço. Deixa eu ver se dá pra ver melhor assim. Você vem no próximo espaço e faz um ponto baixo. Laçadinha na agulha, próximo espaço, cinco pontos altos. Sem correntinha, sem nada, tá? Três. Quatro. E cinco. Próximo espacinho, ponto baixo. E assim, nós vamos fazendo esses lequezinhos. Lequezinho no espaço. No próximo espaço, você vai fazer ponto baixo. Próximo espaço, lequezinho. E próximo espaço, ponto baixo. E assim até o final. Vou fazer os meus aqui e volto pra vocês verem como tá. Gente, terminamos aqui a parte de baixo. Se você achar, dependendo aí da tensão do seu ponto, que ele tá meio franzidinho assim, aí você aumenta um ponto. Eu gosto dele assim, porque como ele vai ser de amarrar aqui, senão ele fica muito abertinho. Então, eu gosto dele assim mesmo, mais fechadinho, tá? E aí, aqui no meu final, deu certinho, ó, um lequezinho. Eu vou fechar aqui na última correntinha desse primeiro ponto aqui. Eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui, gente, ele já é de amarrar mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui 80 correntinhas. Porque eu quero fazer ele diferenciado. Tá? Eu não quero fazer ele de... De trançar aqui nas costas. Aqui nas costas, eu vou fazer uma correntinha aqui. E uma outra aqui em cima. Do outro lado também, eu vou fazer duas correntes. E aí, pra amarrar. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Vou fazer 80 correntinhas aqui. Arremato o fio. E vou fazer 80 correntinhas aqui. Dos dois lados, ok? E volto já já pra mostrar pra vocês como ficou. Gente, terminamos aqui a parte de baixo. Se você achar, dependendo aí da tensão do seu ponto, que ele tá meio franzidinho assim, aí você aumenta um ponto. Eu gosto dele assim, porque como ele vai ser de amarrar aqui, senão ele fica muito abertinho. Então, eu gosto dele assim mesmo, mais fechadinho, tá? E aí, aqui no meu final, deu certinho, olha. Um lequezinho. Eu vou fechar aqui na última correntinha desse primeiro ponto aqui. Eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui, gente, ele já é de amarrar mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui 80 correntinhas. Porque eu quero fazer ele diferenciado, tá? Eu não quero fazer ele de... De trançar aqui nas costas. Aqui nas costas, eu vou fazer uma correntinha aqui. E uma outra aqui em cima. Do outro lado, também, eu vou fazer duas correntes. E aí, pra amarrar. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Vou fazer 80 correntinhas aqui. Arremato o fio e vou fazer 80 correntinhas aqui. Dos dois lados, ok? E volto já já pra mostrar pra vocês como ficou. De volta aqui, gente, olha. Já fiz aqui as minhas laterais. Olha, ficou assim. Eu fiz uma corrente em cima ou embaixo, como eu falei. 80 correntinhas. E prendi aqui um búzio no finalzinho pra prender as duas correntes. E assim amarrar. Aí, fiz dos dois lados. Olha, e ele vai ficar assim aqui. Amarra-se, né? Então, fica assim, tá? Aqui no fundo. Espero que esteja dando pra vocês entenderem, verem direitinho. Porque a linha é escura. Mas não tem muito segredo. Duas correntinhas. Uma em cima, uma embaixo. Dos dois lados. Se você não tiver búzio aí, você pode prender o entremeio. Se não quiser, você pode somente amarrar aqui as duas correntinhas. Eu coloquei o búzio. Porque no short, né? No cadarço eu coloquei. E combina bastante com esse tema, né? Aí, eu já fiz aqui a parte de cima. Também fiz igual. Deixa eu abrir aqui pra poder dar pra ver melhor. Ó. Entre aqui. O picô, né? Prendi o de um lado e o do outro. E aqui, eu fiz uma corrente de cem correntinhas. Tá? Fiz duas correntinhas, né? Duas de cem. Vou prender aqui do outro lado pra vocês verem como é. Tá? Uma laçadinha inicial. A gente vai prender aqui, bem em cima. Aí, tem o picô aqui no meio. Você vai prender aqui, onde você começou o picô. Aí, você vai fazer cem correntinhas. E deixa um espacinho lá no final pra você poder arrematar. E depois, você vem aqui, onde você prendeu o picô. E aí, faz novamente mais cem correntinhas. Tá bom? Vou fazer a minha aqui. E vou voltar pra mostrar pra vocês como é que eu vou costurar o bojo aqui. E depois, a gente já vai terminar. Tá bom? Vou terminar as minhas aqui e já volto. Voltei aqui, já terminei as correntinhas do pescoço do bojo aqui. E aí, voltei pra mostrar pra vocês como é que eu prendo o búzio, se for o caso de vocês colocarem aí, tá? Eu coloco assim, ó. Uma pontinha de dentro pra fora. E a outra pontinha de fora pra dentro. Aí, junta bem aqui as correntinhas. Pra elas ficarem bem rentezinhas ao búzio, né? E aí, a gente amarra aqui em cima. As duas correntinhas juntas. Aí, vai uma linha pra um lado, uma pontinha pra um lado, outra pontinha pro outro. E a gente amarra aqui atrás. Aí, você dá um nozinho aí, conforme você gosta de dar, né? Conforme você prefere, pra ficar bem presinho. E arremata o fio bem rentezinho aqui, pra não ficar aparecendo. E pronto. Tá presinho o nosso búzio aqui, tá? Agora, nós vamos costurar o búzio. E aí, na hora de você costurar, você tenha bastante atenção, né? Porque o búzio tem toda a curvinha aqui direitinho. Eu tô costurando aqui com agulha comum. Agulha de costura mesmo, uma bem longa. Você pode costurar com agulha de tapeceiro, que você achar melhor. Eu viro aqui o búzio, pra ficar mais certinho. E aí, normalmente, eu vou costurando... Onde tem os pontos baixos, que é mais fácil de prender. E é só ir costurando mesmo. Tá? Você vai aproveitando aqui o caseado, que a gente já fez. E vai costurando aí. Eu vou costurar os meus aqui, e volto já com o biquíni pronto. Pra vocês verem como ficou o finalzinho dele, tá bom? Já volto com ele prontinho. Voltamos aqui, gente. Terminamos a nossa peça. Ela ficou assim, ó. Com o bojo direitinho. Aqui atrás, eu já amarrei aqui. Pra vocês verem mais ou menos como fica. Tá? E aí, ficou assim, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. O short, eu vou deixar aqui pra vocês dar uma olhadinha, tá? E fazerem o conjunto que tá vindo. Fica maravilhoso. Eu vou ver se eu trago também pra vocês um biquíni, né? Se tiver interesse em fazer um conjunto completo, biquíni, cropped e short. Tá bom? Vou trazer um biquíni também do reggae pra vocês. Gente, no mais, muito obrigada por ter chegado até aqui. E quero dizer que quem chegou até aqui, o finalzinho do vídeo, se inscreve lá no link do nosso sorteio. Não se esqueçam. Tá bom? Se inscreve lá no link. Bota lá a nossa hashtag para o nosso sorteio. Já estamos chegando aí, tá? O número de inscritos que eu pedi. E agradeço muito a vocês que têm se inscrevido no canal, que têm deixado o joinha lá pra mim, que têm gostado do nosso trabalho. Deixa comentário pra mim, tá bom? Deixa comentário se você tá gostando, se ficou alguma dúvida. Pode deixar lá que eu respondo todos assim que possível. Muito obrigada, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.